Olá pessoal, resolvi gravar um book haul extra aqui pra vocês Esse mês de novembro, vocês sabem que eu só faço book haul Venho gravando só de dois em dois meses, seria só no final de dezembro Mas novembro foi um mês bastante intenso, ganhei muita coisa legal Fiz uma viagem super bacana pra São Paulo E trouxe alguns presentes, também chegaram coisas legais aqui E pra não acumular tudo pra dezembro Resolvi fazer um book haulzinho extra aqui Quero agradecer as mensagens que o pessoal mandou de um ano de canal Fiquei muito contente, mais contente ainda Bom, é isso aí, vou mostrar logo depois a vinheta, se liga aí Bom pessoal, já vou pedindo pra vocês darem um like nesse vídeo Se inscreverem no canal se ainda não estão inscritos Toda semana tem novidades aqui no canal Toda terça-feira tem vídeo E ativa o sininho de notificação pra ficar recebendo as mensagens Quando eu subir um vídeo aqui no Youtube Tá rolando o projeto de leitura desse livro aí Esse aqui, que livro bom Do Hélio Gasper A gente vai fazer até o mês de abril A leitura dos cinco livros Dessa coleção de ditadura A gente vai dissecar a obra toda E comentar os detalhes dele Talvez uma live no dia 18 Ainda vou confirmar pra vocês Vou deixar anunciado lá nos stories E venham aqui contar também pra quem me acompanha somente aqui no Youtube Mas enfim Esse mês rolou o Amigo Secreto Literário Que a Ângela do Alçal no Quintal Minha querida amiga Ângela Organizou, juntou 24 canais de pessoas do Brasil inteiro E recebi os meus presentes Até fiz um vídeo Vou deixar aqui no box de inscrição Vou deixar o cardzinho aqui em cima também O Micael Barbieri Lá do canal Sobre o Escrito Me deu três livros Me deu um Mancebo Aquele quadrozinho de café Tipicamente de Minas Gerais Que eu tinha muita vontade de ter E agora eu tenho Graças ao Micael Fiquei muito contente com os presentes que ele me enviou Um cara super carinhoso Gente boa demais Tem um canal ótimo E ele me deu um livro da estante dele Que é o da Agatha Christie Death Comes as the End Um livro Primeira vez que ele leu um livro em inglês Foi esse 100% em inglês E achou que eu também deveria ler Porque eu nunca tenho esse costume De ler alguma coisa em inglês Mas eu vou ficar com essa dica valiosíssima Tá até com o cartinho dele aqui dentro E me mandou os contos completos Lançamentos do Caio Fernando Abreu Pela Companhia das Letras Agora em 2019 Vou começar a ler esse livro Os continhos do Caio Fernando Abreu Que é um grande contista de fato E é um puta calhamaço Todo mundo elogia A reunião desses contos E recebi também Um livro do José Saramago e do Jorge Amado Que eu não tinha Que é a troca de correspondências entre eles Com o mar por meio Uma amizade entre cartas Deve ser maravilhoso esse livro Porque pelo que eu li das cartas deles aqui São preciosidades Eles falam de outros Grandes escritores De outras grandes personalidades E essas correspondências deles É um tesouro completo Tá saindo também a biografia do Jorge Amado E saiu também o último caderno de Lanzarote Do José Saramago Que eu vou até dar uma pesquisada Bom E Micael, muito obrigado Eu sou muito grato Você Na sua cartinha Tudo Amei tudo Amei tudo Amei tudo Adorei mesmo E eu fui Com a Mayara Pra São Paulo Lá pro churrasco Dessa reunião Dos booktubers O pessoal excepcional Foi na casa do Humberto Humberto e a esposa dele A família dele O pessoal incrível Realmente assim Nos acolheu super bem O Humberto organizou tudo lá A gente A gente A gente chegou Já tava tudo praticamente pronto E foi maravilhosa A visita lá em São Paulo Porque a gente passou Três dias lá E A gente trocou muitas conversas Com várias pessoas Eu ganhei os livros Que eu vou mostrar aqui pra vocês Ganhei da Angela Galçona Quintal A gente Teve a oportunidade De conversar muito Ela falou sobre Muitas coisas pra mim É E eu E eu gosto de ouvir a Angela Eu gosto porque É É um carinho imenso Que eu tenho por ela E ela me deu esse livro Contribuições de Freud A arte e a cultura São ensaios aqui Que foram reunidos No aniversário de 150 anos Do Freud De pesquisadores brasileiros De acadêmicos brasileiros Sobre a obra do Freud E as contribuições dele Para o cinema Para as pinturas Enfim Para diversos Movimentos artísticos E A gente tem A gente tem falado um pouco Sobre essa questão Da psicanálise Eu e a Angela E ela acha que É um livro que tem bem A minha cara Que eu vou achar muito E eu já Já vou Já vou fazer a leitura Desse livro Muito em breve O Will É uma ilustração incrível Um trabalho incrível Um trabalho incrível mesmo Até me surpreendi Com esse presente E o Will é um cara Muito querido A gente Sempre se fala A gente sempre está trocando As mensagens E tem umas ilustrações Belíssimas Assim O traço Desse ilustrador É incrível Ele demorou Alguns anos Uns bons anos Para chegar nesse 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 projeto final Aqui Até porque Também é uma adaptação Que requer De fato Muito cuidado E Ficou um trabalho Fenomenal De tudo De tudo Da adaptação dele Do Do trabalho editorial Da editora Também Ficou muito bonito E Will Muito obrigado Muito obrigado mesmo Em breve A gente vai voltar Para São Paulo Para Continuar nossas conversas Pessoalmente E o Yuri Yuri Livrada Também me encontrei com ele Um cara Que eu tenho assim Na mais alta conta Também troco Muitas correspondências Com o Yuri A gente sempre está conversando Pude conhecer Pessoalmente O Yuri Já conhecia Já trocava mensagem Com ele Antes de eu ter canal Ele já me reconhecia Como um grande Espectador Do canal dele E depois que eu criei O canal Ele me influenciou Muito E a gente tem trocado As mensagens Mas a gente só pôde Se conhecer agora Em São Paulo Recentemente E ele me deu Esse livro Antologia Dos meus contos Preferidos Selecionados Pela Lígia Fagundes Telles Ele acertou em cheio Porque a Fagundes Telles Eu nunca li nada dela E eu acho que é Um excelente pontapé Para me ler Já os contos Preferidos Da própria autora Eu gosto Dessa reunião De antologias Quando o próprio autor Faz a sua seleção E o Yuri É um querido Me deu esse aqui Com o maior carinho Da estante dele Eu adoro receber livros Da estante da pessoa Porque eu acho que vem Já vem carregado Com as experiências da pessoa Lançado pela editora Roco E eu acho que A Combeia das Leis Também está lançando Contos completos Da Lígia Fagundes Telles Deve estar saindo Por esses dias E Yuri Cara Muito obrigado Muito obrigado mesmo Qualquer dia eu bato Em Curitiba Para a gente continuar Nosso vinho Nosso cabalho louco Esse vinho Tem uma história Depois eu conto Para vocês Ele vai contar Para vocês Depois Recebi do Rodrigo Meu amigo Rodrigo Também que eu conheci Lá Esse aqui chegou Aqui em casa Ele tinha várias edições Desse livro E distribuiu Para muitas pessoas Deu de presente De Natal Conto de Natal Do Charles Dickens E o Rodrigo Também é outro Que eu troco Muito a correspondência A gente fala muito Cara Muita gente fina Do canal Lê Para Viver Eu já mostrei Esse livro Num vídeo de unboxing Que eu fiz Na sexta-feira Tem uns 15 dias Mais ou menos Vou deixar o cardzinho Aqui E eu falo Dos detalhes Um pouco mais Desse livro E de outros também Que eu falo De todos esses livros Aqui ó Que eu recebi Da Record Que eu comprei Que eu comprei Lá na editora 34 Então dá uma conferida Eu vou deixar aqui Esse link No box de inscrição Também É Um box bem bacana De uns livros Que eu comprei Que eu recebi Das editoras Que eu recebi Do Rodrigo Enfim Umas coisas bem legais E eu comprei Quatro livrinhos Lá em São Paulo Na Na editora da Unesp Na Praça da Sé Que eu sempre vou lá Adoro aquela Aquela livraria Eu comprei O Kafka O processo do Kafka Lançado pela Companhia das Letras Com a tradição Do Modesto Caroni É Eu tô tentando Juntar os livros Do Kafka Nessa coleção aqui Que é a melhor tradução Do 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 Que tem aqui no Brasil Esse aqui é o número 3 São São nove livros E São edições mais caras Apesar de ser Já um livro Que já tá em 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 domínio público Mas É porque O Caroni é o maior especialista Do Kafka Sem dúvidas Tem livros de ensaio Sobre Kafka Tudo E Eu já tenho outros livros Dessa edição Então eu já quero ler É Todos iguaizinhos Eu sou desse E Comprei o Lições de Literatura Russa Do Nabokov Aqui ele faz também Uma série de Observações Dos grandes clássicos russos Aqui se eu não estou enganado Ele já estava nos Estados Unidos Quando começou a escrever Esse livro Esses textos E Lá na livraria da Unesp Você pode ir lá Que você Tem 20% de desconto Ou seja Sai O mesmo valor Da Amazon Por exemplo Você acaba prestigiando Uma livraria E Esses dois livros Saíram pelo mesmo valor Até mais barato Do que se eu tivesse Comprado na Amazon Por exemplo Então Dá uma pesquisada Nas livrarias Porque tem muita coisa boa No vídeo de unboxing Que eu falei anteriormente Eu falo até disso Que eu estou comprando Nos sites Das próprias editoras Eles tem promoções Frete grátis Então Pesquisa Pesquisa que você Não fica só bitolado Num único site Você não fica bitolado Só numa única livraria As livrarias estão Se movimentando aí E aquela livraria da Unesp Eu acho Eu adoro aquela livraria Toda vida que eu vou a São Paulo Eu tento dar uma passada lá E eu conheci A livraria Blux Lá em São Paulo Do Shopping Freire Caneca Eu dei um pulinho lá Era perto de onde eu estava É Hospedado E Comprei dois livros A Imensidão Íntima dos Carneiros Do Marcelo Maluf Livro muito elogiado Várias pessoas já fizeram Vídeos Aqui no Youtube Desse livro E Ó Tem até um papelzinho Da editor Da livraria Seja independente E leia os independentes Blux Indie Blux Nossa loja online Dedicada às editoras E autores independentes Visite também aí Ó A Blux Se vocês quiserem dar uma Tem duas no Rio de Janeiro E uma em São Paulo E Esse livro também Por exemplo Estava um peso Valor da Amazon Não fazia sentido Comprar na Amazon Tendo o livro lá Na livraria Pra poder comprar A distribuição dele É um pouco mais limitada Porque é de um ano De editor independente De um autor independente E E Eu consegui lá Pelo mesmo valor Então não faz sentido Você também Só ficar bitolado na Amazon Apesar de eu indicar Muitos livros da Amazon Lá no Instagram É E comprei a biografia Do Filipe Kedic Vocês Eu estou vivo E vocês estão mortos Do Emanuel Carré É É um biógrafo O Carré Já fez Já fez a biografia Do Já fez Aquele livro Do Limonove E Não é um biógrafo Tradicional Assim que ele faz Aquela pesquisa Bibliográfica Tudo Mas ele Ele faz uns apontamentos Mais pessoais Das vidas Do Dos Dos biografados Dele Mas Filipe Kedic Que é um cara Muitas pessoas Muitas pessoas Muitas pessoas que eu admiro Mesmo Muitas assim Que eu tenho Profunda admiração E ganhei Presentes Dessas pessoas Ganhei abraços De outras pessoas Também Que valem muito E confere os outros vídeos Do vídeo de unboxing Para complementar Esse book haul Em dezembro A gente vai fazer Outro book haul Vamos ver o que tem De novidades Aqui do canal E já está acabando o ano O ano já está se acabando Mais um Vamos entrar em 2019 O ano 3 do canal O ano 3 porque Eu comecei em 2017 Mas completou o aniversário De um ano em 2018 Mas já estamos entrando Em 2019 E tem muitas Muitas coisas Que eu quero trazer Para vocês Muitas novidades Que E umas surpresas boas Interessantes Que logo logo Vão sair Para vocês E vocês tem que ficar ligados Aqui no Youtube E lá no Instagram também É isso aí pessoal Deixa o like nesse vídeo Comenta comigo O que é que vocês estão lendo O que é que vocês compraram O que é que vocês andaram Fazendo negócio aí Os livros Trocaram Doaram Enfim Compartilha com os amigos E aí sim pessoal Tchau